A sede da ONG Pro Criança Cardíaca em Botafogo foi palco de um verdadeiro show de talentos. Crianças apresentando diferentes habilidades, entre canções, poemas, danças e desenhos, que encantaram a todos os presentes no evento. A iniciativa surgiu a partir das consultas de pacientes e familiares com a psicóloga da instituição, doutora Cláudia Márcia. Tudo começou quando a primeira visita que eu fiz aqui, dentro de tudo aquilo que eu vi como empenho dos profissionais, eu também me deparei com um corredor, que até a gente chama de corredor, onde corre a dor. E nesse corredor estava presente a questão do empenho sobre a arte. As crianças ali tinham liberdade em brincar, em desenhar, em jogar. E essa condição deles fazia com que eu pudesse perceber o que era isso que num grupo desenvolvia tão bem e como eu poderia, além disso, trazer essa questão individual nas minhas consultas. Então, eu acho que a arte, ela fundamenta, no sentido, para a criança, uma possibilidade de ela achar algo em cima, acima, em cima e acima desse sofrimento que ela carrega. Quem também contribui para essa descoberta de talentos é o pedagogo Pedro Schickle. Ele conta como faz para estimular as crianças a desenvolverem suas habilidades, destacando a importância de realizar um trabalho humanizado através da arte. A proposta fundamental começou no desafio em humanizar esse processo de acolher a criança aqui dentro do Pro Criança. Então, eu comecei a trabalhar dentro desse espaço visando a saúde e não a doença. Então, assim, a arte é um canal poderoso para a gente poder desenvolver esse processo. Então, eu chego através da pedagogia, da educação, usando a arte como instrumento, eu tento acolher essa família, acolher essa criança, ter uma escuta ativa e aí a gente faz um trabalho de humanização. No show de talentos, verdadeiros artistas, cada um com a sua vocação. Um momento para divertir, descontrair e encantar diante das adversidades de um tratamento. O boneco feito de material reciclável por João e o irmão Marco Aurélio. Os desenhos de Adrian França e de Carla Queiroz. As artes de Maria Eduarda. Também teve espaço para dança e balé. Além das cantoras Paula Sofia, Lavine Oliveira e Vitória Brito. E o rap freestyle do MC Emanuel. Eu vou mandando aqui, sem gracinha, quero agradecer o Pro Criança Cardíaca. Mando aqui na minha improvisação. Eles me ajudaram na minha cirurgia do meu coração. A ONG Pro Criança Cardíaca é uma organização social dedicada ao tratamento e assistência de crianças cardiopatas. Aquelas que possuem alguma doença que afeta o coração. Em 27 anos, desde a fundação, foram mais de 110 mil atendimentos em diversas áreas. Como consultas com psicólogos, dermatologistas, nutricionistas e assistentes sociais. Uma vez agendadas, elas vêm para a consulta e aqui a gente já faz. O exame clínico cardiológico, o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Se for necessário, após essa consulta, fazer mais algum tipo de exame laboratorial, a gente pode encaminhá-los para o nosso hospital parceiro ou para as clínicas parceiras para fazer, por exemplo, router, teste ergométrico, tomografia, ressonância do coração. Esses pacientes, eles podem ser atendidos desde recém-nascidos até 18 anos. Mas quando essas crianças, esses adolescentes chegam à idade adulta, a gente não os abandona. A gente só libera quando eles já estão em outro serviço. A instituição atende somente crianças cardiopatas e conta com a ajuda de parceiros que realizam doações de alimentos, serviços, cestas básicas e até brinquedos. Esses colaboradores ganham um lugar especial na instituição. São colocados na árvore da generosidade, que fica na entrada da instituição. A ONG Pro Criança Cardíaca foi fundada em 1996 pela cardiologista Rosa Célia. Ela falou sobre a felicidade em proporcionar, através da ONG, uma mudança de vida naqueles que buscam atendimento. Quando eu senti que existiam crianças carentes, que não tinham condição de nada e que não conseguiam ter direito à vida, eu resolvi criar esse Pro Criança. E, como você disse, são 27 anos, quantas vidas sendo salvas e cuidadas com todo respeito, todo carinho. E não se cuida só do coração e depois acabou, não. Elas têm tratamento psicológico, elas têm um pedagogo. Então, a gente doa o texto básico, doa os medicamentos e acompanha. E tem todos eles moram. Nós somos, como se fosse uma grande família.